É de início, nós mostremos agora há pouco a reportagem sobre a Operação Draco 115. A polícia apontou que um dos presos identificados como Ricardo Vungo Cabeça teria envolvimento com o latrocínio do empresário Petrônio Nunes, dono de uma lotérica no centro de Terezina, em março deste ano. Vamos ao vivo falar com o repórter Chico Filho, que tem mais detalhes sobre essa investigação. É isso mesmo Chico Filho, decola daí Chico. Boa tarde Beto Rico, boa tarde para você que está em casa e acompanha o Balanço Geral meio-dia desta quinta-feira, Beto e amigo telespectador. Inclusive a esposa deste homem, o Ricardo, conhecido como Cabeça, inclusive ela já está presa, tá bom? A gente conversa agora com o delegado Charles Pessoa, que é o diretor aqui do Draco e vai trazer mais informações em relação à prisão deste criminoso, que de acordo com informações, ele teria sido uma pessoa que também deu apoio na fuga do Clayson, que cometeu crime de latrocínio contra o empresário Petrônio em março deste ano, como você bem disse, proprietário de uma casa lotérica no centro comercial aqui da capital Terezina. Ele teria sido morto a tiros durante uma tentativa de assalto. A gente conversa agora com o delegado Charles, que vai nos trazer mais informações. Delegado, o Ricardo, vulgo cabeça, ele foi preso em decorrência desta participação dele, de alguma forma, no latrocínio contra o empresário, ou já seria uma outra situação criminosa que ele deve para a justiça? Boa tarde. Boa tarde Chico, boa tarde Beto e todos os telespectadores. É importante a gente ressaltar que esse crime, esse latrocínio, ele foi elucidado por completo pelo DHPP. O indivíduo responsável foi preso naquela época. Mas o Ricardo, a participação dele, ele não participou diretamente, não participou do latrocínio. Mas como ele era amigo do latrocínio, ele tirou o latrocínio de um endereço e levou para outro endereço, naquela época, quando a gente estava todo mundo envolvido para prender aquele criminoso. Então, chamou mais a atenção do Draco, o Draco já vinha fazendo o monitoramento desse indivíduo. E, em razão desse acontecimento, nós aprofundamos as investigações. Esse indivíduo divulgou cabeça, ele tem um histórico criminal bem robusto, vários homicídios, roubos, tráfico de drogas. Beto, ele já tinha passado mais de 12 anos presos. E esse tempo todo não foi suficiente. Quando ele retornou para o convívio social, continuou vinculado a uma determinada facção criminosa e, além disso, atuava em diversos crimes, principalmente o tráfico de um entorpecente, onde ele recebia o auxílio da própria companheira ali na região do São Joaquim. Então, uma operação realmente muito exitosa, apreensão de drogas, armas, um veículo foi apreendido e mais uma demonstração de que nem esses indivíduos que são vinculados a essas facções criminosas, nem as facções, elas terão espaço aqui no estado do Piauí. E na Draco 115, além do cabeça, outras pessoas também foram presas? Ao todo foram cinco buscas e apreensões, endereços que tinham relação com o casal, duas prisões, tanto dele como da companheira, da esposa, uma arma apreendida em uma das residências, drogas, né? Um veículo também que era utilizado pelo casal para essas práticas criminosas, munições, celulares. E com certeza, das informações que foram coletadas ontem, além dessas prisões e também dessas apreensões, nós iremos deflagrar outras operações futuramente. Delegado, nesse período que ainda é chuvoso, o dia amanhecendo, se estiver chovendo e o criminoso não configurar o despertador, o Draco, mesmo com chuva, barulho de trovão, vai estar fazendo prisões? Com certeza, o Draco não para. A sociedade, às vezes, só visualiza, né? Porque só tem conhecimento desse momento das incursões, do cumprimento dessas cautelares. Mas, diariamente, nós estamos presentes em todas as ruas da capital e também em algumas regiões do interior do estado. Independentemente do dia, do horário, do tempo, com certeza, essas pessoas que são vinculadas a essas facções criminosas, elas têm que configurar os seus despertadores, porque os nossos aqui, Chico, Beto, já estão configurados há bastante tempo. E volto a ressaltar, aqui no nosso estado, não há espaço para essas facções criminosas. Muito obrigado, delegado Charles Pessoa, que é o diretor aqui do Draco. Olha, Beto e amigo telespectador, mais informações sobre este e outros assuntos, você acompanha acessando o portal de notícias, a10mais.com, e, é claro, também você acompanha através da programação jornalística da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral, meio-dia, com você, Beto Rego. Valeu, valeu, Chico Filho, parabéns, é o trabalho do delegado, toda a sua equipe, é isso aí, é configurar o despertador, que os homens vão chegar e vão levar você. E é para a grade, é para a jaula e é para a cadeia, que é lugar de bandido.